Todo normal, vestido brutal Olho no meu olho e vejo Hoje eu controlo sua mente porque ela é muito fraga Eu sou uma bruxa de Salem, me chame de Agatha Usando magia negra Magia negra Veja o que eu quero, eu te mando pra além Essa mente é Agatha e mais ninguém Vê nesse cuvar o ventre, já meu poder Essa magia negra que me faz tão bem Esses humanos são enganados, tem vida a sua compreensão Minha metade, seus filhos faleceram Meus brasileiros, Maximoff, entenda Não te resta nada